Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, tira, tira. Aí, já vamos começar o vídeo assim já, preparando aquela dose de Whey, certo? Na moral. Cê é louco, aí. Esse Whey aqui de chocolate com morango, tá maluco. Bom pra caceta. Agora eu prometi pra mim mesmo que eu vou evitar falar palavrão. Meus dois afilhados, né, eles assistem meus vídeos e eles falam que eu tô muito boca suja, que eu falo muito palavrão. E eu tava assistindo e eu falei, realmente, eu tô muito boca suja, então, vou me policiar em relação a isso. Galera, seguinte, primeiramente, né, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Tô aqui na academia, acabei de mandar um treino de perna. Tem um brother meu, o Bizão, ele vai dar uma força, que a gente vai montar o crossover hoje. E vou deixar já montado e depois eu vou ver se eu consigo amanhã já pintar ele. Vou ver ainda, porque tem um brother meu que ele tem um compressor. Aí ele ficou de dar essa força pra mim, mas se ele não conseguir eu pegar um compressor que ele deixou na casa de um outro brother dele, eu vou pintar no pincel mesmo pra não ficar demorando muito, sabe? Vou me virar com o que eu tenho mesmo. Mas um compressor é bem melhor, né? Mas já que eu quero o negócio pra ontem, eu acho que o jeito é eu mesmo fazer o trampo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ele tá. Antigamente, aqui na gym, só tinha só esse crossover aqui, ó. Ele tá meio cansado assim, porque eu dei uma lixada nele, né? E a gente vai montar aquela parte ali, ó. Graças a Deus, Deus abençoou. Pude comprar isso aqui, porra, bonitão, né? Com regulagem. Meu, isso aqui é outra pegada. Olha o tamanho do bichão. Esse é brabão, pra falar a verdade. Cê é louco, tá maluco? Eu fico, porra, minha academia tá ficando pelo do carneiro. Olha isso. Aí, tem que respeitar o homem, né? Mas mesmo assim, esse sendo bom, ainda é pouco, né? Pela quantidade de pessoas que tá frequentando. Então, o jeito é a gente levantar esse. Esse não é tão bom, né? Não tem arregulagem, mas mesmo assim é um equipamento, é... Porra, tranquilo. Tipo, não trava, ele corre legal, só não é tão moderno, né? Mas, quebra mó galho. Pra fazer tríceps, é o crossover, enfim. É show de bola. O problema é que ele não consegue, né? Regular pra descer. Pra, por exemplo, você mandar um bíceps. Mas, pra fazer um treino de tríceps, é... Peito, porra, sensacional. Ah, não. Apesar... Nossa, eu tô moscando. Ele tem essa rodana aqui embaixo. Aqui, ó. Dá pra mandar um bíceps. Meu Deus. Tô moscando. Mas é isso, galera. Vou lá buscar o Bizão. Fiquei de buscar ele seis horas. Só que eu tava treinando. Tava gravando também meu treino de perna. Acabei demorando um pouquinho mais. Agora são seis e quarenta e três. Ele já deve tá me xingando. De tudo quanto é nome. Mas eu vou chegar lá pedindo desculpa. Pedindo perdão. Ele não vai resistir, não. Mas é isso, galera. Eu vou lá buscar ele pra gente montar esse equipamento. Eu já vou mostrar pra vocês o resultado. Como que vai ficar. Beleza? Tamo junto. Aí, ultimamente o Seltinho só tem andado assim, ó. Só na reserva. Misericórdia. Essa estrada aqui também tá parecendo a lua, hein? Misericórdia. Cadê você, políticos? De Imbuguaçu pra arrumar minha rua, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Ô! Nossa. Aí. E sem contar que hoje é minha refeição livre. E eu não sei o que eu vou comer. Eu tô duas semanas já de dieta, já restrito, sem comer nada. E eu tava na maior bichinência. Louco pra comer alguma coisa diferente, né? Sair um pouco da dieta, que é foda, mano. Tipo, comer todo dia a mesma coisa, igual eu falo, meu. Tem que ter muita disposição mesmo. Aí eu já posso comer, eu nem sei o que eu como. Mas tá bom. Vou dar um salve no Rodrigo também mais tarde, que ele vai encostar comigo. É, vamos ver se ele vai voltar nos treinos, que ele tá meio devagar. Vou explanar mesmo, tá devagar nos treinos. Mas... Vamos ver se o bichão foca de novo, tá? Vou ter que arrastar ele de novo pra cadeirinha. Porque do jeito que ele tá indo, não sei não, hein? Vai chegar nos 30 de braço de novo, é rapidinho. O quê? Ah, os ferros? Tá, vou pegar. Vou pegar aqui o tripé, que você vai aparecer no meu canal. Hã? Fazer um videozinho pro canal. Gente montando. Não, mas se você colocar a música, você quebra minhas pernas, que aí dá direitos autorais. Hã? Lógico, não pode não, pô. Hã? O quê? Então, saiu, Abizão. Eu guardei. Então, hoje eu fui lá no Mano, sempre que eu falei que... Mas tem que fazer, sabe o quê? Tirar a carenagem pra poder apertar aqui, soltar aqui a carenagem pra poder apertar por trás. Ah, aqui dentro, né? Então, aquele endereço lá que eu te mandei não tem nada a ver com o seu caminho, Abizão? Lembro. Lembro quando você foi e você foi fora. Lembro. É aquele caminho na ambulatória do ano de medo, e lá vai por lá, já no momento, eu lembro, dá um trânsito. Ok. Ô, vinho. Ô, vinho. Vamos ali comigo só pra você clarear ali, por favor? Vamos ali comigo pra você clarear ali, por favor? Pra você clarear pra mim, por favor? Vou te dar um minuto de fama aí, mano. Vai aparecer no meu canal, caralho. Parceiro aqui. Meu aliado. Como é que você vê a luz? Ah, tá ligado. Não vai ser rico, caralho. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Pera aqui, mano. Ó, eu vou levar esse aqui, se você quiser levar outro. Pega em cima pra não tirar de graxa. Isso. Aí, Bizão. Eu tava conversando com o Hugo, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar montado já. Aí, se pra amanhã a gente vem pintar. Esse aqui, porra, mano. Sujei todo. Eu tava no jentão já. Esse aqui, colocar por último? Colocar no meio. No meio não é melhor, né? Colocar no meio não é melhor, né? Colocar no meio não é melhor, né? Colocar no meio não é melhor, né? No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, what a noise Oh, what a noise Oh, what a noise Oh, on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting... Aí, o cross tá montadinho Agora só jogar tinta Meu parceiro, o Visão Vai aparecer no canal, hein, mano Vou te dar um minuto de fama lá, tá ligado? É nóis, Visão, tamo junto, hein, mano Deus abençoe Esse frango aqui também Tamo junto, meu parceiro É nóis É isso aí, galera Tamo junto Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo É nóis